E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Não, é sério, conta pra mim, como que tá a sua vida, cara? Como que você tá sobrevivendo a 2022? Tá tudo certo contigo? Tá tudo certo com tua família? Deixa aí nos comentários, mano, eu realmente quero saber. E se você tá se perguntando como tá a minha vida, ah cara, tá incrível, eu acho que eu não poderia estar em melhor fase na minha vida. Antes mesmo de gravar esse vídeo, eu tava no banheiro chorando em posição fetal, então eu tô curtindo a vida, cara, tá? Tá uma beleza. A real é que eu realmente queria que isso fosse uma piada, só que não é. Eu tava parecendo o Homem-Aranha chorando no banho, mano, é sério. Por isso não importa o quanto eu apanho, eu sempre me levanto. E se você me pergunta por que que eu tô triste, eu não posso falar. Vocês vão me zoar. Mas enfim, o assunto do vídeo não é sobre mim, nem sobre você, é sobre uma mulher, cara. E antes de começar esse vídeo, eu só queria falar uma coisa, mano. O que eu mais queria no ano de 2022, a esse momento, era ter nascido uma mulher gostosa. Sinceramente, era o que eu mais queria nesse momento, porque eu estaria rico, cara. Eu estaria muito rico vendendo meu corpo por aí e me exibindo na Twitch. E depois de você olhar o que eu tenho pra falar nesse vídeo, eu te garanto que você também vai querer ser uma mulher. Mas enfim, caras, basicamente, hoje eu tô aqui pra falar de uma youtuber, streamer, chamada Amoramf. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não faço a mínima ideia. Mas ela é essa moça aí, bem formosa, bem bonita. Eu acho que quase chega aos pés da Bel Delphine. Mas como eu tava falando, ela é uma youtuber de mais de 500k. Ela também faz ASMR no YouTube. E é aqueles ASMR bem gostoso, mano. Onde a pessoa chega bem pertinho assim do microfone e começa a... Lamber ele. Bem gostosinho no seu ouvido. Eu devo ter pegado um milhão de bactérias fazendo isso. Faz mil anos que eu não limpo o microfone. Mas enfim, além de ela ser bem popular no YouTube, ela é bem popular na Twitch. No momento que eu fui gravar esse vídeo, eu fui dar uma olhada no canal dela na Twitch. E ela tava em live, mano. Só que eu não posso mostrar nenhum clipe porque ela tava com uma roupa bem chamativa, pra dizer o mínimo. Na real, ela tava semi-nua. E esse é o principal ponto do porquê o pessoal não gosta tanto dela. É porque, basicamente, ela consegue burlar o sistema da Twitch, mano. Caso você não saiba, a Twitch não permite nudez e esse tipo de coisa. Só que, recentemente, até eles criaram uma categoria de piscina e praia e esse tipo de coisa. O que dá liberdade pra você montar uma piscininha no seu quarto e ficar só de biquíni. Enquanto os caras de 15 anos doam toneladas de dinheiro pra você. E é, basicamente, o que ela faz, mano. Ela burla o sistema da Twitch pra conseguir ficar rica. E parabéns pra ela, eu diria. Caso você não saiba, ela já foi banida de lá, múltiplas vezes, por nudez e todo esse tipo de coisa. Só que, ela sempre volta, mano. Porque a Twitch não tá nem aí. A Twitch é tipo assim, ah, você não pode falar mongoloide na live. Mas você pode mostrar a polpa da bunda por aí que tá suave. Então, eu não preciso falar aqui que, no fim do dia, a Twitch é meio hipócrita de permitir esse tipo de conteúdo. Mas você não pode, sei lá, falar um palavrão na live. Eu acho que eu esqueci de mencionar também, mas a Amoraf tem um OnlyFans. Então, ela usa a Twitch e o YouTube, basicamente, pra promover esse site onde ela vende as fotinhas dela. Eu diria que é um bom golpe de empreendedora, mano. Tá quase ao nível da Belle Delphine. Mas não chega lá. Eu sei que muito macho alfa, Redpill, vai achar desprezível o que ela faz, o modo como ela ganha o dinheiro dela. E o modo como ela consegue burlar as regras da Twitch pra sempre se sobressair. Mas, cara, sinceramente, você pode culpá-la? Eu acho que não, mano. Porque vender pack nos dias de hoje, fazer stream pelada, é um negócio extremamente lucrativo, cara. Com certeza, se você tiver o tipo de corpo certo, você vai conseguir uma boa grana fazendo isso. E no fim do dia, muitos desses caras que ficam por aí falando, ah, ela não devia estar fazendo isso, ah, é coisa de degenerado vender o seu corpo por aí. Eu aposto, cara. Eu aposto que se você fosse uma ruiva gostosa, você estaria fazendo a mesma coisa. E, como eu já falei, eu acho que, no fim de tudo, o que interessa mesmo é quanto dinheiro você está fazendo. Se ela está ficando milionária fazendo esse tipo de coisa, bom pra ela, tá ligado? Eu acho que não tem muito o que fazer. No fim, eu acho melhor você só sentar, cruzar os braços e assistir ela ficando milionária apenas usando o seu corpo e aplaudir, tá ligado? Tem que dar os parabéns pra ela no fim. E não adianta muito você ficar reclamando e chorando pelos cantos com esse tipo de coisa que acontece de mulheres venderem seu corpo por aí, porque atualmente é o que é, tá ligado? Eu não concordo com esse tipo de coisa, eu acho meio degenerado, mas se é a fonte de renda das pessoas e muitas garotas conseguem se manter fazendo esse tipo de coisa, quem sou eu pra julgar, né? Então, no fim, se você é uma e-girl maior de idade e quiser se aproveitar, se aventurar nesse mundo de vender pack e explorar o seu corpo como nunca antes, eu acho que, na real mesmo, essa é a hora ideal pra você fazer isso. Não existe momento melhor pra você usar o seu corpo e tirar vantagem dele, então? Então vai lá, cara. Se você é uma garota, venda seus packs por aí, mano. Eu não tô te induzindo a fazer isso, tá ligado? Eu só tô falando, eu só tô sendo brutalmente honesto com vocês. Mas se eu fosse uma e-girl, eu venderia pack por aí, porque eu gosto de dinheiro. E é isso, caras. Basicamente, era isso que eu tinha pra dizer aqui. Não tem muito mais o que introduzir o assunto. É mais uma garota que fica por aí vendendo seu corpo e todo esse tipo de coisa. E muito macho alfa fica puto por ela ficar milionária com esse tipo de coisa. Mas, é os negócios, cara. São só negócios. É o que tá na moda hoje em dia, então a gente só tem que calar a boca e assistir, beleza? Então, basicamente, é isso, caras. Muito obrigado por me assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. E é isso. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.